Olha que legal, gente! Essa ferramenta pra você é um cortador de pisos e azulejos da marca Mega 180 Cortag. Cortag Mega 180 é um super cortador de pisos e azulejos. Você que é profissional tem que ter um material adequado pra você trabalhar. Olha só que legal, gente! A nova linha de cortadores manuais Mega é indicado para cortes de pisos cerâmicos de grande formato com até 15 milímetros de espessura. É a qualidade pra você, viu, gente? A qualidade pra você, você que é profissional da área tem que ter uma ferramenta adequada. Esse super cortador da marca Mega, apenas R$ 2.136,38. Dividem 10 vezes, R$ 10,230 e R$ 73. É o cortador que você adquire pra facilitar o seu trabalho. Vai render mais assentar pisos, colocar azulejos. Tem que ter aí uma prontidão, não é verdade? Para isso, tem que ter uma ferramenta adequada. Por isso, a Ritec, no mês do cliente, separa pra você. E corra até a Ritec e adquira já esse super cortador de pisos e azulejos da marca Mega. R$ 2.136,38. Dividem 10 de R$ 230,73. A Ritec é aqui em Piracicaba, na Paulista. Avenida Doutor Paulo de Moraes, 969. O telefone é o 3437-3437. 55 anos, isso é da cidade de Piracicaba. 55 anos servindo você. Profissionais, já sabe, ferramentas adequadas é na Ritec. Ritec!